Música Os médicos que conseguiram vagas na primeira chamada do novo edital do programa Mais Médicos tem até amanhã para se apresentarem nos municípios escolhidos. Até o final desta semana, quase 4 mil médicos com registro no Brasil são aguardados para atuarem nas unidades básicas de saúde de mais de 1.200 municípios e de 12 distritos indígenas. As vagas que não forem preenchidas nesta primeira etapa vão ser disponibilizadas em uma segunda chamada. De Brasília, Luana Karen.